E aí, gente, beleza? Este é o Guitarra pra Todos, ou o curso de Guitarra Online, ou o curso de Guitarra Online por Guitarra pra Todos, tanto faz a ordem. Sou eu mesmo, o Daniel Sherman. É o seguinte, gente, eu vou falar hoje um pouquinho sobre a saturação, como utilizar a questão dos drives, não a saturação, mas como conseguir definir melhor os drives. Eu tô usando aqui um pedal que é o Hot Drive. Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu desligar aqui e mostrar pra vocês. É esse pedalzinho aqui, tá legal? É Hot Drive da WG, é White Green, uma marca brasileira ali de Indaiatuba. É o seguinte, o erro mais comum, indo direto ao assunto, é que todo mundo pega os parâmetros e coloca no máximo. Coloca o Drive no máximo, coloca o Bright bastante também e coloca o Tone no bastante também. E isso, eu vou deixar do jeito como tá aqui, tudo exagerado, e o volume aí fica ao critério do que vai utilizar aí na tua jogada. Mas, o que acontece? Quando eu coloco muito Drive, e quando eu coloco tudo de muito, ocorre o seguinte, né? Aqui, tô usando a guitarra, a guitarra, o captador da ponte, tá? É outra coisa, os captadores fazem toda a diferença. Eu tô com um captador que é muito bom, né? Eu investi uma grana legal em captação, então ele já tem uma definição por conta da qualidade que ele tem. Mas, ó, eu vou só ligar, vocês já vão sentir, ó. Olha só o que tá acontecendo. Você tira a mão. Acontece isso, porque eu coloquei muito Drive, muito Tone e muito Bright, né? Então, isso é, quase todos os pedaços têm os mesmos nomes, né? Só muda a ordem ali. Mas, basicamente, é isso. Agora, pra tocar, ó, o som fica definido. Olha só o que tá acontecendo. Até que tá definido, porque eu tô falando, eu falei da questão dos captadores. Só que ficou muito, ó, com muita sujeira. Então, eu quero definir mais, vou tocar um som, por exemplo, mais do pop, né? E aí eu preciso de uma guitarra base, que dê uma... Que tenha um Drive legal, assim, com um pouco mais de peso, mas que não fique tão mal definido. Porque a maioria dos guitarristas, a maioria das guitarras, quase a grande maioria dos guitarristas, não tem captadores de ótima qualidade. Então, a gente tem que, aí, trabalhar com o nosso pedal, né? E aí, aqui, ó, eu tirei bastante do Bright, tirei... Eu deixei o Tone um pouco aberto, assim, ó. O Bright eu deixei assim. E o Drive, eu coloquei, ó, ele tava aqui. Eu baixei ele pra cá. E ele vai ganhar mais definição. Perceba? Que aqui, ganhou uma definição, tá pesado, mas não tá aquela coisa... Ó, eu liguei, ó. Ele não tá um chiado muito pesado, né? Eu consigo... Eu consigo tocar essas... Coloca um Delay, por exemplo. Ou seja, o som fica mais definido até mesmo pro próprio solo. Agora, pro solo, eu posso colocar um pouquinho mais de Drive, né? Um pouquinho mais de ganho. E aí, eu continuo. Eu não coloco muito, muito de Drive, né? Muito de ganho. Então, o segredo tá... Na velha máxima, menos é mais. Então, se você tá com dificuldade de achar o teu timbre, Cara, simplesmente, tira tudo. Zera tudo. Entendeu? Zera. Zera tudo mesmo. Ah, não. Tira tudo. Esquece. Limpa. Começa do zero. Começa pelo teu amplificador. E outra coisa. Não esqueçam que o teu equipamento, né? O equipamento de vocês não é igual do que foi gravado nos CDs, nas músicas originais. Então, vocês não vão conseguir achar o som igualzinho do som original. É impossível. E outra coisa. A tua mão não é igual à mão dos guitaristas que gravaram. Então, é simples. Simples assim. Procura se aproximar ao som dos caras, tá legal? E busca o teu timbre. Foi o que eu fiz. Gente, eu nunca fiquei nessa neural. O meu som precisa ficar igual. Por exemplo, eu sempre fui muito fã do The Edge, do YouTube. Mas eu não tenho nem 1% dos equipamentos que ele tem. O cara tem um galpão só pra guardar equipamento. Então, é o seguinte. Relaxa. Respira. Saiba usar aquilo que tu tens. Não precisa ter um monte de pedal. Tá legal? Precisa sim saber usar aquilo que tu tens que tá na tua mão. Beleza? Então, é isso daí. Se inscreve no canal. Se gostou, dá um joinha. E compartilha com a galera aí, se acha esse conteúdo válido. Tá legal? E o que mais? Quinta-feira tem live. Não esqueçam disso daí. E é isso aí. Se quiser conhecer um pouquinho mais de como é que eu ensino, as coisas que eu ensino, vai lá no curso de guitarronline.net e dá uma olhada lá. O preço tá muito legal. E as vantagens que tu vai ter durante o curso é que vai ser o diferencial, porque tu vai ter o meu suporte. É isso aí, gente. Chega de falar. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã.